Livro, A Ilha do Tesouro, capítulo 21, O Ataque O capitão, que seguiu o perneta com os olhos até vê-lo desaparecer, voltou-se naquele instante para o interior do fortim e vendo que nenhum de nós, com exceção de Grey, estava nos lugares que ele havia determinado, gritou furioso Todos apostos, e acrescentou, mudando de tom, Grey, você portou-se como um verdadeiro marinheiro Ficamos envergonhados, como era natural, e em silêncio retomamos nossos lugares O capitão ficou por alguns instantes silencioso, depois, fitando-nos, falou Como viram, tratei de irritar Silver o mais que pude Assim, devemos esperar um ataque de um momento para o outro Apesar de serem superiores em número, poderemos enfrentá-los abrigados e seguros Dito isso, fui inspecionar o fortim a fim de verificar a guarda, e pareceu ficar tranquilo A leste e oeste havia duas seteiras apenas, ao sul, outras duas, e na parte que dava para o norte, cinco Tínhamos vinte fuzis para nós sete A lenha, repartida em monte pelos quatro cantos da casa, servia de descanso para as armas carregadas Cuidado para não se expor demasiado Atire sempre protegido Hunter vai para o leste e Joyce para o oeste Sir Trelawney, o senhor fica com as cinco seteiras do norte Leve Grey consigo, já que são os melhores atiradores Lá está o maior perigo, porque os bandidos podem querer apoderar-se daquele setor E aí a situação se complicará para o nosso lado Eu e Jim encarregaremos de municiar os fuzis e ajudar onde for necessário Já não fazia frio e o sol, aparecendo por sobre a copa das árvores, afastaram a neblina por completo A areia começou a esquentar enquanto a resina dos troncos da paliçada derretia-se lentamente Uma hora tensa e sufocante decorreu O capitão começou a ficar impaciente Diga-me, senhor, perguntou Joyce Se vira alguém disparo? Claro, já disse que sim Obrigado, capitão, respondeu Joyce cortesmente Passou-se mais algum tempo sem que nada acontecesse Mas todos haviam ficado alertas com a observação de Joyce De repente ele fez fogo Logo respondido por uma descarga Várias balas bateram nos troncos, mas nenhum nos atingiu E quando a fumaça desapareceu, o silêncio voltou a reinar Nos bosques vizinhos, nenhuma folha se mexia, nem se distinguia a um único fuzil Acha que acertou, Joyce? Não, capitão, acho que não Está bem, Joyce Deve-se dizer sempre a verdade Carregue o fuzil dele, Jim E o senhor, doutor, quantos viu do seu lado? Vi três clarões Dois muito juntos E o terceiro um pouco à esquerda, respondeu o médico E do seu lado, Sr. Trelawney? A resposta não foi tão precisa como a do doutor Pois daquele lado os disparos tinham sido muitos Seis ou sete segundos, Sr. Trelawney Pouco tempo tivemos para refletir Porque de súbito Um furioso clamor se fez ouvir E um grupo de piratas avançou da mata Para o lado norte da fortificação A fuzilaria recomeçou Então, e uma bala perdida Entrou zumbindo E atingiu o fuzil do doutor Arrancando-lhe a arma das mãos Como macacos, os assaltantes Escalavam agora a paliçada Sr. Trelawney e Gray Atiraram por três vezes E três homens caíram Um dentro do refúgio Os outros do lado de fora O último, por certo, caíra de susto Pois levantando-se rapidamente Fugiu apressado E meteu-se entre as árvores mais próximas Desaparecendo da nossa vista Entretanto, quatro deles Dos mais afoitos Haviam conseguido saltar o tapume Acobertados pelo tumulto da fuzilaria Mal se puseram de pé Avançaram gritando contra a casa Atirávamos quase sem pontaria E com tanta pressa Que erramos todos os tiros Em segundos Os quatro assaltantes Achavam-se diante de nós Ao pé da encosta Que terminava na porta do refúgio O primeiro a aparecer Foi o rosto Repugnante de Anderson Que com voz de trovão Gritava A eles A eles, companheiros Logo depois Outro pirata Segurando através da seteira O fuzil de Hunter Deu-lhe tal safanão Que o pobre homem Caiu de bruços contra o muro E sem sentidos Escorregou para o chão E outro Dos quatro que corriam Ao redor da casa Apareceu de repente E atirou-se De faca em punho Sobre o doutor Nossa situação mudara muito Minutos antes Atirávamos protegidos E seguros Agora Eram eles Os inimigos Que nos faziam de alvo A fumaça dos disparos Era a única ajuda Com que ainda contávamos Escondendo-nos um pouco Da vista dos assaltantes Para fora Todos para fora Deem a volta à casa Gritou o capitão Agarrei uma faca E precipitei-me Para a saída No momento exato Em que o doutor Perseguindo o inimigo Assestava-lhe um golpe Que o fez cair de costas Corri como louco Segurando o facão E dobrei o primeiro canto da casa Anderson Estava à minha frente E erguia furioso Uma machadinha Não tive tempo Para sentir medo Pois no mesmo instante Pulei para o lado E deixei-me escorregar Em costa baixa De roldão Contudo Num breve intervalo Que transcorreu Entre minha queda E o momento Em que me coloquei De pé Outra vez A luta A luta se decidira E os gritos Sertre Launay amparava o capitão, ambos muito pálidos O primeiro perguntou se todos tinham fugido E respondemos que sim, exceto cinco Que nunca mais fugiriam, segundo a expressão do doutor Cinco, exclamou o capitão É uma boa notícia, amigo, cinco deles e três dos nossos Agora somos quatro contra nove Soubemos mais tarde que os piratas não eram mais nove, sim oito Pois o que fora ferido por Sertre Launay Pois o que fora ferido por Sertre Launay morrer a bordo naquela mesma noite